Tem trabalho, tem amor, tem família, tem felicidade por toda Pederneiras. E tudo graças ao trabalho intenso da Prefeitura, que abre caminhos, constrói grandes obras, cuida das nossas crianças e do meio ambiente. E o coração bate forte quando vemos que tem felicidade na educação do Talisson, no sabor da merenda saudável da Helena, no cuidado primoroso com a saúde da Diana, na alegria do asfalto chegando na Rua do Marcelo, no sorriso do Júnior que se diverte treinando, até no passeio do Baruque, o coração bate mais forte. Também ao ver a felicidade chegando com moradia digna para nossos idosos, o trabalho não para, estamos preparando Pederneiras para o futuro. E em 2024, tem mais felicidade para todos. Prefeitura de Pederneiras, cidade do trabalho, do amor e da família. Música 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 Obrigado.